Gente, quero começar o meu discurso aqui dizendo que o nosso partido pessoal apoia incondicionalmente o movimento dos trabalhadores sem terra do Brasil e da Bahia. Porque nós não estamos em qualquer mês. É o mês do Abril Vermelho. É o mês de nós passarmos a limpo o que é a situação fundiária desse país. Veja, se fala aqui em invasão de terra por parte dos trabalhadores rurais. Esses trabalhadores que abastecem 70% da mesa do povo brasileiro. São eles que garantem a alimentação do nosso povo. São esses trabalhadores que historicamente foram expulsos de suas terras. Aliás, esses grandes latifúndios têm uma raiz histórica lá do período colonial. Nós sabemos disso. A comprovação da posse dessa terra é impossível. Porque aqueles hoje, principalmente a população indígena, são os verdadeiros herdeiros da terra. Bem, de fato, aqui cabe ressaltar, diante dessa discussão, não é à toa. Eu acho que não é à toa que eu vim exatamente tratar também deste tema. Esse dito Abril Vermelho, na realidade, é o Abril dos criminosos, dos vagabundos, daqueles que praticam o terrorismo. Porque o que eu tenho recebido também de informação aqui, vale ressaltar, vale ressaltar, é que famílias estão sendo aterrorizadas, ameaçadas. E o crime não é apenas invadir a terra de terceiros. Os crimes vão muito mais além do que isso. Ameaças, esses bandidos invadem, inclusive se utilizando da ajuda de traficantes, de bandidos, ameaçando famílias, ameaçando mulheres, ameaçando mães. Inclusive, tem um relato que me chegou, e vale aqui destacar, para aqueles que se dizem defensores das mulheres. Vamos ver agora se defende a mulher. Em que uma mulher, inclusive, estava tomando banho, nua. E esses vagabundos terroristas invadiram a propriedade dela, invadiram a casa. E ela sequer teve tempo de vestir a sua roupa, porque os vagabundos entraram lá, terroristas, para usurpar aquilo que, por lei e por direito, pertence àqueles produtores. Então, esse abril vermelho é verdadeiramente o abril daqueles que são vagabundos, bandidos, terroristas, que estão ameaçando os produtores. Eu tenho recebido aqui, do sul da Bahia, do extremo sul, da região oeste e de todas e várias regiões da Bahia, exatamente estas ameaças são bandidos da pior espécie e tem que ir para a cadeia. Cadeia, lugar de bandido, criminoso, terrorista, é na cadeia. Agora, me impressiona, alguns sujeitos que sobem aqui, ou falam, ah, desde os 16 anos que eu atuo, atuo em que? Atuo em que? Na falácia? Na hipocrisia? Na propagação daquilo que realmente não interessa ao povo, mas no discurso vazio, que é para enganar esse povo sofredor? É só isso, faz isso desde os 16 anos. É o que se faz, é a mentira, é o uso da miséria humana para propagar, incentivar e fomentar, inclusive, esse tipo de terrorismo que está acontecendo em nosso estado da Bahia. Está aqui, hoje foi protocolado e eu peço sim, aqueles que querem saber o que está acontecendo, uma CPI para investigar estas invasões de terra aqui na Bahia, esse terrorismo, estas ameaças às famílias que são pessoas de bem, produtoras, pessoas que sustentam as suas famílias. Precisamos saber quem está por trás desse terrorismo que está acontecendo na Bahia. E isso não pode continuar desta forma. Agora, por que que não fala? Vou perguntar aqui, qual foi o governo que entregou mais títulos de terra? Tem coragem de responder? Tem! Não tem, fica caladinho. Jair, Messias, Bolsonaro, o governo que juntando todos os demais, entregou mais títulos de terra. Por que que não reconhece isso? Fica caladinho, porque é só discurso vazio. E isso precisa acabar. Chega de hipocrisia. Chega de hipocrisia. Tenha coragem de subir aqui nesta tribuna para falar pelo menos um dia a verdade. Porque o nosso povo, sofrido, precisa da verdade. Tem mais. Tem muitas pessoas que hoje estão ali dentro desse movimento do MST, que estão ali subjugados por lideranças criminosas. Criminosas. Que tratam essas famílias como verdadeiros escravos. Escravos. Então está tudo errado. E nós precisamos discutir isso aqui sim. Está aqui uma CPI para investigar o que está acontecendo na Bahia aqui nessas invasões. E fica aqui uma sugestão. Uma sugestão. Olha, também não existe a lei do MST, não tem o MTST? Abra as portas da sua casa, da sua mansão, para o sem teto entrar e morar com você. Está feito o desafio. Abra as portas da sua propriedade, divida o que você tem e tem o povo pobre. Hipocrisia. Mas nós estamos aqui para fazer frente a esta hipocrisia. Muito obrigado a todos. Está aqui o convite. Vamos assinar esta CPI. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto